Música Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o chefe Marcelo Cotrinho e hoje eu vou ensinar pra vocês uma receita clássica da cozinha cuiabana. Uma carne com banana. Mas só que ao invés de a gente utilizar só a banana verde, a gente vai dar uma incrementada com a banana madura. Vai ficar uma delícia. Quer aprender? Bora! Música 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 Agora que a gente já tá com a carne bem fritinha e todos os temperos bem refogados, a gente vai entrar com a banana verde, a gente cortou ela antecipadamente, colocou num bolo com água e umas gotinhas de limão só pra ela não escurecer. Música 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 Para aprender mais receitas gostosas como essa, acesse o canal do Big Lar no YouTube, são centenas de receitas diferentes, todas pra você. Música 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 Música